Fala galera! Chegando aqui no centro de hoje galera, chovada boa aí ó Olha só aí galera, como é que tá Nosso terreninho aí ó Vocês conhecem aí já, a maioria que acompanha o nosso canal conhece aí ó Galera, muitas chuvas mesmo cara Muita, muita chuva mesmo Olha só o cabinho aí ó Verrei as capinhas sul, chega e deitou aqui ó Tá vendo aí? Deixa eu deixar aí pra fazer esse emendo aí, pra eu tirar esse talo pra plantar depois Aí ó Isso aqui é capinha elefante Olha aí O jumentinho ali ó, jirico Tá vendo aí? Tanto se vai dar graça Então é isso meus amigos, acompanha nós aí Depois de uma enxuvada boa Eu vou trazer aqui pra vocês verem aqui uns trechinhos aqui Show de bola viu Quem agradece a nossa palminha né galera Essa palminha lá no fundo Olha que riqueza Galera, muita água Muita água mesmo Graças a Deus, é muita água e ainda tá no brado Tá meio dobrado aí ó Tô achando que vai cair mais água aí Mais tarde Deus quiser Nosso inverno aí começou galera Serra Branca Paraíba Eu vou ensinar pra eu chegar ali lá perto do Assu pra vocês verem Assu tomou água Olha só a riqueza aí Aí a maioria conhece aí o nosso trabalho Conhece aí nosso Nosso lotezinho aí Eu tinha feito Eu fiz ali um ranchinho ali embaixo Olha no pé de imbuzeiro Galera, imbu Pensa numa safra de imbu esse ano Foi boa? Uma safra de imbu galera Quem conhece imbu aí A maioria aí dos interiores sabe aí Do nosso sertão aí Conhece né Deixa eu Deixa nos comentários aí Quem gosta de um umbu Chama um umbu né Aí ó Esse é um ranchinho que eu fiz aí A safra tá se acabando Já põe muito imbu aí galera Tem uns trechinhos aí De uns vídeos aí Que eu deixei no Não sei se foi no canal Olha só Foi nessa bolsa aí cheia Imbu docinho cara E aqui é o ranchinho que eu fiz Acho que a galera aí sabe Olha só Tá tolando aqui uma Putazos de capim que eu fiz Tá todo raposinho aí ó Essa chuvinha agora ele Ele dá uma aumentada Olha aí Aqui eu plantei mas A chuva arrancou o chão Não deu chuva no começo Aí não saiu não Ficou quase secado Mas aqui olha só aí ó Olha aí ó Vai acompanha nós aí galera Emanuel Nunes A beleza nativa Vários vídeos bacanas pra vocês aí Olha a nossa palma aí Aqui é um ranchinho que passa aqui ó Passou forte cara Passou destruindo tudo ó Muita água mesmo Aqui a maioria sabe Aqui é onde eu montei o meliponaro Desse lado aí ó Debaixo do pé de um buzeiro Tá vendo aí galera Galera acompanha nós aí Quem gostar deixa aquele like Se inscreve aí pra fortalecer nosso canal Vários vídeos bacanas aí Eu tenho pra sorte pra vocês aí Desseito Olha aí galera Olha a nossa palminha aí linda Aqui é aquela da folha miúda Mas a água passou lavando aqui Que nem diz o outro Show mesmo Show de bola Olha a nossa palminha aí ó Olha só como tá Linda Agora desenvolve Tá muito seco Muito quente Agora desenvolve Tá vendo aí que riqueza Tá fazendo a primeira folha Já tem palma aí na segunda folha já Nossa interiorzão aqui galera Tem que ter palma Se não tiver não vai não Se não tiver uma palmazinha Pra dar o gado A pintura aqui é É de frever o crânio Deu sujeito Que não deu matuto Olha aí a palminha toda Toda no jeito Galera o assunto tomou água Olha lá Eu vou ver se não dá pra eu cortar aqui Pra mostrar pra vocês Tomou bastante água Tá rolando aqui Tá rolando aqui Ela agora desenvolve Tá rolando aqui Muita chuva galera A nossa palminha ainda Quando dá uma chuva Assim ela se anime E vem com força Olha lá Olha o açudão Lá embaixo Capim bufo Que a gente chama aqui Capim bufo Agora ele Ele dá uma Revivada de novo Galera Eu vou dar uma pausazinha aqui E vou chegar ali embaixo Pra vocês verem Já volta aí Acompanha nós aí galera Emmanuel Nunes Abelhas Nativas Mais um conteúdo Pra vocês aí Vai acompanhando aí Quem gostar Já sabe Deixa aquele like Pra nos fortalecer Galera Se inscreva aí galera Pra ajudar Vamos se inscrever Vamos aplaudir esse canal aí Canalzinho pequeno É um canalzinho bom Com uns conteúdos bacanas Excelente Que Que ajuda muito As pessoas Como é que se diz A gente ajuda muito Trazer conteúdo bacana Trazer ensinamento Pra vocês E aprender com vocês também Com certeza Então fica aí Que eu vou chegar ali embaixo Eu filmo mais pra vocês Acompanha nós aí Deixa aquele like Compartilha aí Pra nos fortalecer Olha que show Acompanha aí Eu já volto pra vocês aí Voltando aqui galera Olha só Olha só Aqui é pra só Água com força Olha aí Graças a Deus Isso é uma riqueza Pra gente aqui no Nordeste No canto seco Olha só Ela passou aqui Com Arrastando tudo mesmo Vou dar um vídeo Pra vocês aí Se tem uma noção Olha só Graças a Deus Tomou muita água Galera Essa água Tava longe Olha só Olha só Terra molhada E tá tomando mais água Tomando água Galera A gente fala aqui Tomando água É linchendo Sabe Dá uma enxuvada Pra ali Aquelas cabeças de alto Lá onde tá Muito nubrado Olha o céu Como tá lindo Que imagem linda Essas imagens Galera Acompanha aqui Nosso canal Emanuel Nunes Abelhas nativas Olha só Que lindo Quem gostar Vai escrevendo aí Deixa naquele like Que nós ajuda Bastante Tá muito nubrado Lindo 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 É uma maravilha De Deus Nosso sertão Paraíba Nosso nordeste Galera Capimzinho aqui Todo verdinho Tá vendo Dá uma chuvinha Ele fica logo verde Aqui tava seco Ixi Tá tolando Galera Tá tolando Aqui Olha só Tomando bastante água Aqui Ele tá um pouco seco Mas logo logo Aqui vai ficar verdinho Olha aí Esse é o açu de um Serra Branca Acho que é esse Açu de um Esses são dois açus Aqui Não sei se esse é um Ou é o dois Tô bem lembrado Mas tá show Não tá Olha a galça Que linda Ele chega Galera Ele chega A água Chega mais ou menos Ali ó Vou dar um giro Aqui pra vocês Terem noção Ele chega ali ó Depois daquele pé Da garoba ali Mais pra cima Quando ele tá cheio Lá sangrando Sangrando Ele fala galera É esborrotando Ele fala Sangrando aqui No nordeste O linguajar da gente É diferente Um pouco aí Do sul Sudeste Mas ainda vai Trazendo pra vocês Aí É lindo Muita água mesmo Então é isso Meus amigos Eu vou deixar esse vídeo Por aqui Não ficar tão longo Eu acho que já vai Mais ou menos Uns 13 minutos A 14 Eu vou deixar esse vídeo Pra vocês Mais uma vez Galera Quem gostar Quem gostou aí Os vídeos A gente aí Deixa aquele like Se inscreve Que ajuda bastante Para nos fortalecer Eu vou deixar esse vídeo Eu vou deixar esse vídeo